Eu me pratico do mal, mas vai ter Deus coisão Que fala mal, empada pau, sigo em quebrar Meu vento é sofradinho, parejando uma loja Sou caçador de cristão, de tanto fazer eu corro Se foi o banha-pão, eu vou solucionando o corte Com a estende da visão, hoje não foi postrosa Aquele dia de sorte, se retivindo na prova Descebou seu pote, mexeu com quem tá quieto Parcou de emoção, agora o papo é reto Segura a audição Chega devagar, ninguém é melhor que ninguém Agir na confiança, que quiser ir mais além Chave da convivência, eu já vi que você não tem E resta paciência, mas tira a de quem tem Chega devagar, ninguém é melhor que ninguém Agir na confiança, que quiser ir mais além Chave da convivência, eu já vi que você não tem E resta paciência, mas tira a de quem tem E resta paciência, mas tira a de quem tem E resta paciência, mas tira a de quem tem A de quem tem E resta paciência, mas tira a de quem tem E resta paciência, mas tira a de quem tem Fê da de quem tem